Chamam de cadeira presidente, mas pode ser cadeira prefeito, pode ser cadeira senador, pode ser cadeira do vô, da avó, mas é bonita, confort com essa tela, olha aí ó, bonita, anatômica, de R$ 860,00 por R$ 739,00. Também tem esse kit aqui ó, a lixeira e porta treco em ar amado, de R$ 30,00 por R$ 25,00 cada peça, de R$ 30,00 por R$ 25,00. E eu estou aqui, na Derian Casa e Escritório, na Marginal Oeste 973.